Amor Amor, ai que agonia de arrepiar Já não sei o que faço para suportar Amor, tanta saudade sinto de você Amor, ai o que é que faço para segurar Diz o que é que faço para não chorar Amor, venha com medo, venha me dizer Por que fazer isso comigo com meu coração Que está sofrendo tanto por essa paixão Amor, o que é que faço longe de você Por que fazer isso comigo com meu coração Que está louco, sofrendo, louco de paixão Não sei o que é que faço para não te perder Por que fazer isso comigo com meu coração Que está sofrendo tanto por essa paixão Amor, o que é que faço longe de você Por que fazer isso comigo com meu coração Está louco, sofrendo, louco de paixão Não sei o que é que faço para não te perder Amor, ai que agonia de arrepiar Já não sei o que é que faço para suportar Amor, tanta saudade sinto de você Amor, ai o que é que faço para segurar Diz o que é que faço para não chorar Amor, venha correndo, venha me dizer Por que fazer isso comigo com meu coração Que está sofrendo tanto por essa paixão Amor, quem está sofrendo tanto por essa paixão Amor, o que é que faço longe de você Por que fazer isso comigo com meu coração Que está louco, sofrendo, louco de paixão Não sei o que é que faço para não te perder Eu não sei não Não sei o que é que faço para não te perder Eu não sei não Não sei o que é que faço para não te perder Amor, eu não sei o que é que faço para não te perder Obrigado.